E aí galerinha, tudo bom com vocês? Aqui fala o Edo Oculto e bora mais vinte e bora faz aqui Repentance. E galera, hoje nós iremos escutar a música por completo do Planetário e fazer a Rando Forgotten. Dessa vez eu não vou começar com o primeiro item não. Se vier um item ruim logo de cara, eu vou... Ai meu Deus do céu. Eu vou resetar. Mais tasca. Já veio uma chave. Espera que a gente tava com o Book of Blebleblebs lá, né velho? Book of... Como é que é o nome dele mesmo? Au! Au! Book of Virtudes. Caralho, esse tacap é muito forte. Ah, vai se lascar. Olha isso. Olha o item que veio, velho. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Olha o item que veio, meu brother. Vai se lascar, jogo. Ai meu Deus do céu. Por que que eu continuei? Sei lá. Tô meio doido, né? É que eu tô com vontade de jogar, né? Então eu quero ir com qualquer coisa, mas eu... Não quero mais ficar perdendo, né? Então é só jogar bem, eu sei. É, eu sei. Bateu até uma bad agora. Curse of Giseles. Estormulha bombas. Isso é bom, né? Muito bom, inclusive. Meu Deus. Meu Deus. Calma aí, moço. Curse of Giseles. Eita. Pera aí. Jesus. Ah, não era pra pegar. Quer dizer, era, mas não agora, né? Não. Não, não era pra pegar. Ok. Porque é ruim o primeiro andar, o primeiro pacto, o primeiro andar... Eita, desculpa, galera. Nossa senhora, até buguei. É ruim o primeiro andar vir com pacto, e aí também é ruim o primeiro andar vir com duas salas douradas, porque eu perco um pouco de coisa do planetário, né? Eu preferia que o segundo andar, que no caso era um andar especial, viesse com o Curse of Giseles, porque... Ai! Por que sim? Tem um motivo, eu só não tô me lembrando por quê. Ah, não. Não! Ui, 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 ui. Oh. Essa aí já é mais interessante. Vou precisar dropar algumas vidolas Ah, ok Me arrisquei aqui, hein Merda Eu entrei no meio de todo mundo Dei uma patada no maluco, matou todo mundo de uma vez Como é que não deu ruim? Nossa senhora, como é que não deu ruim de novo? Ah, não Isso aqui até vale a pena Só que eu preciso que venha um item bom na sala dourada Porque pode ser que nem venha item bom naquela sala ali mesmo Isso aqui funciona pro Cricket Blabless, né Funciona no ossinho Diminuiu meu range, mas não tem tanto problema assim no questão do osso, né Interessante, gostei Esse familiar é muito bom Só preciso que eu drope bastante vidas agora Que aí fica mais fácil pra mim O que eu precisava doar naquele negócio ali Durou pra mais uma vida, né Ok Fiquei Fiquei bem no meio Aí deu certo, vocês viram? Carai, que sorte Ah tá Olha Não tinha nada na loja, né Não Pô, tudo vai depender do que vai vir aqui pra gente Au Molde Ok Isso aqui vai me dar uma shot speed up E mais 15% De coisa, né De planetórios Vamos tentar Um Dropou o Trinket? Não Não mesmo? O que é aquele negócio marrom lá em cima? Não sei o que é aquilo lá não Vou dar uma olhada lá no que que é Duas Ai, tinha uma Tango de Rock aqui Tá Vou comprar mais duas vidas aqui Três Au Ah tá É a portinhola da morte De la muerte Vou pegar os dois aqui já Ai meu Deus Vamos lá Três Coins Ou Blavis Ai Ok Eu feel blessed Peraí, aumentou meu dano? Diminuiu meu speed? Eu não entendi O que aconteceu? Ah, é porque eu troquei de personagem Ah Droga Me deu range, olha só Sabia que isso aí me dava range E agora é o momento Ai garoto Por que pacto? Por que? Por que? Putz Não que Putz Não Nossa Vixe Quase mui O que você tem que ter visto? Oh, peraí, peraí, peraí O item me garantiu Um Black Heart Eu não tinha visto Ai, que merda Eu não tinha visto Eu tinha que ter visto antes Botou vesgo ainda Droga Uff É Foi tenso Mas Ai, pior que não Foi bom, né? Não foi Se vier o PHD Normal agora Aí, beleza Tô no trisco Do rabisco Pode ser que eu morra A qualquer momento Au Ui Não consegui ir ali Ah Como é que eu não levei dano Meu Deus do céu Jesus Ah, eu quero aquela vida Não, não me deu dinheiro Droga Ai Vaza, vaza, vaza Calma, calma Ah, meu Deus Calma No Vixe, Maria Preciso de vida Tá É essa vida também Mas é o que eu falei Eu preciso de vida Eu preciso de pelo menos Um Soul Heart Pra conseguir pegar O que vai vir na Oh, meu Deus No Pacto Vixe, não dropou nada Deu ruim demais Pior que pode ser Do qualquer um Dos dois lados, né Eu vou arriscar Que é do lado da loja Vai É Tá Preula Tem um Soul Heartzinho aqui Perdido Não tem Poxa vida Deu bem ruim, né Deu bem ruim Eu tô tentando pensar Se vale a pena Puxa para quando tem Uma bomba, né Se tivesse uma bomba Daria pra eu entrar Na sala dourada Ali e tentar pegar Os dois itens Que droga Ai, meu Deus Beleza Beleza, beleza, beleza Calma Almoço Oh Uh Tá Ah, não Nossa Senhora Mas saiu muito devagar Esse tiro do Krampus Eu não sei porquê Só sei que saiu Meu Deus do céu O tiro do Krampus Saiu a 10 centímetros Por dia E agora Acho que não vale a pena Comprar essa bomba Só pra tentar pegar O item que tá aqui em cima, né E pode ser que eu nem consiga pegar Então vambora O ossinho aumenta de tamanho Conforme ele vai ficando mais longe Aparentemente não Mas sinceramente Eu não consegui perceber muito, não Tô com pouco range, né Bora pro próximo andar É que meus golpes Estão potentes Senão aquele Krampus Ele teria me ferrado Né, bicho Ferrado Ai, meu Deus Ferrado com F maiúsculo ainda Pô, aquele Telepath for Dummies lá Da última vez tava muito bom, né, cara Nossa, tava muito bom Muito bom Vai me dar um Gups aí De graça Eu adoraria Nossa, que bom Esse familiarzinho tá comigo, né Ahn, vale a pena pegar isso aí Acho que por enquanto não O que eu posso fazer assim, ó É Uh, o Blood Coat é bom Au, 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 au Quase me deu hurt Bate nesse puto Ah, isso é demais Não durpa mais nada Que triste Beleza, achamos o nosso Blebliss Não vou pegar isso aí por enquanto Preciso de mais Tears E principalmente precisa de mais Range Oh Spalto 2 portals Pô, vai me garantir as 5 moedas, né Obrigado Eu tô pensando em comprar essa Muito bonitinho, cara Olha esse Turbantezinho Ficou chique demais Default Pills Diminiu meu dano Você tá de sacanagem Como assim? 0.60 menos de dano Não Ô, louco Não era Damage Up? Não Não Devo ter ido as letrinhas miúdas Nossa Menos 0.60 de Damage Up Isso foi péssimo Meu Deus Por uma I found Pills Que não me daria nada E também não tiraria nada Eu achei que eu ia ganhar um Black Heart ali Mas faz ter comprado o Soul Heart Então Eu acho que 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 eu acho Pô, não tenho range para acertar o cara, o meu Takape está muito curto. Nossa, ainda bem que eu não perdi o bagulho, eu vou voltar lá para pegar. Vamos lá. Sem andar, está difícil achar onde está a minha passagem, né? Nossa senhora, não tenho nem ideia de onde esteja, pode ser que esteja aqui. Pode ser que esteja aqui. Eu vou arriscar aqui. Olha só. Boa! 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 Meu segundo nome é perigo. Perigo, perigo. Quente, 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 quente. Vamos lá. Ah, eu queria tanto pegar o item que tem ali. Ai, não posso. Quero meu planetarium. Vai vir um item bem ruim, mas eu preciso que ele venha ainda assim. Olha aqui. O que é isso? Um é sala dourada e o outro é sala do boss, né? Meu Deus. Bora. Nossa, foi bem fácil. Isso é ótimo. Cheers up. Boa. Ah, meu Deus do céu. Quase morri pra esse bichinho aí, você tá de sacanagem. Quer dizer, quase morri não. Quase levei dano, né? Desse bichinho aí. Morrer talvez eu não morresse, mas... Poxa vida. Nossa, tem uma tringue de... Eita. Tringue de rock aqui. Eu acho que eu nem levo dano desse foguinho, mas tudo bem. É melhor ficar com medo sempre do que... Moscar em algum momento, né? Meu corpinho é muito OP, velho. Ok. Essa vez não tinha nada na sala. Bom, bom, bom. Ah, entendi. Eu tinha perdido dano, na verdade, porque eu comprei a pílula. Puts, só agora que eu prestei atenção nisso? Aquela pílula que eu comprei, eu perdi dano, porque eu tenho Monegol Power, né, velho? Nossa, vocês já devem ter comentado. 30 comentários já devem estar aí falando que eu perdi dano por causa do Monegol Power, não por conta da pílula. É verdade, desculpa, galera. Putz, esqueci. Esqueci completamente do item. Mas eu lembrei, né? Pelo menos eu lembrei. Começou a jogar ontem o menino. Sabe de nada, é inocente. Tinha mais alguma coisa pra comprar lá? Eu não lembro. Deixa eu dar uma passadinha lá, rapidão. Dá pra comprar mais um Soul Heart. Dá pra comprar esse Labeless Neighbors. Mas eu não vou comprar nada. Queria comprar, era um PHD. Mas acho que nunca vai vir, né? Eu posso usar aquele Cheers Up que veio aqui? Tears Down, no caso, né? Paguei 1.35 de dano. Caralho, valeu a pena sim. Ah, eu não tenho bomba! Putz, eu não tenho bomba, cara. Aí lascou de vez. Pera aí, não, calma. Vai dar tudo certo. Não, não vai dar tudo certo, não. Tem que voltar. Vou ir lá na loja. Nossa, eu gastei minhas bombas. Eu esqueço disso, cara. Não, calma. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Isso aqui é minha salvação. Ah, veio três. Mas veio chave, né? Três chaves. Se tivesse vindo três bombas, eu falaria, caralho, três bombas, mané. Você é louco, bicho. Essa fera aí, meu. Mas tudo bem. Nos mares o menor, eu não tô fazendo o final da Witness, né? Apesar que mesmo se eu tivesse fazendo, ainda daria pra fazer, porque é só o próximo andar, a menos que venha um Curse of XL. Apesar que mesmo que se viesse um Curse of XL, eu acho que ainda daria pra ir lá. Mas eu não tenho certeza. Meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Moço, calma. Ah, meu Deus. Eu não sei. O que que eu fiz, cara? Putz, Grilson. Nossa. Eu corri pra cima do título. Meu Deus, até travou o jogo. Jesus amado. Nossa Senhora, velho. Fiquei muito bravo comigo mesmo agora. Ai, ai, ai. Foi decepcionante. Perdi uma vida à toa. Demais. Vai muito à toa. Caraca, eu podia ter usado essa vida num pacto. Nossa, que merda, cara. Fiquei chateado agora. Muito chateado. Eu sei que dá pra entrar no meio desses foguinhos sem levar dano, galera. Eu sei. Eu sei. E é isso. Queria falar pra vocês que eu sei. Mas então, por que você não fez? Exatamente. Por quê? Por quê? Por quê? Meu Deus. Por quê? Mas eu vou ganhar meu item e meu coração aqui, ó. Pum. Pum. Coração. Ah, tá. Depois vem, depois vem. Se preocupa, não. Tá só esperando o momento certo. Que não é agora. Ah, inclusive eu poderia ter entrado e feito aquela sala ali, né, velho? Burrão. Ai, meu Deus. Mata os bichinhos pra mim. Boa, garoto. Boa, garoto. Nem vou ler o item aqui. Dá azar ler o item antes de ouvir a música. Peraí, mas se é menos 0.3 de speeddown, significa que eu vou ganhar speedup? Não, mentira. É que só tá contraditório, né? Se é speeddown e é menos, menos com menos, se tá atirando duas vezes, eu ganho, né? Tá. Build speed standard stills, better put in greenness, a poison cloud. Ah, tá. Esse bagulho. O Júpiter é aquele daí, do peido lá, né? Pô, interessante. Postei. Escutar da música com sucesso. Postei. É muito legal esse aqui. Olha como é que ele ficou gordinho, bonitinho. Ficou muito chique. Olha essa nuvem. Olha essa nuvem do Leroy Jr. Morre aí, trouxa. Morre no peido. No peido do poder. Eu ainda acho que valeria a pena eu tentar fazer um segundo planetário, porque eu tô com bastante chance ainda. Quer dizer, tenho como eu ter bastante... É, vocês entenderam. Deixa eu aproveitar uma coisa aqui. E... Já que veio um coração ali. Doar aqui, duas vezes. Nice. Over, thank you. Nossa, mas eu fico muito lento. Peida, 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 peida. Ui. Tem que ficar um pouquinho tempo parado, né? Ai. Eu perdi chance de pacto, né? Nesse andar, por conta de eu ter pergo... Pergo. Perdido. O coisa, né? Avidolas. Nossa, ele fica muito devagar. Meu Deus. Eu não tenho bomba. Eu ia gastar bomba aqui, mano. Eu nem tenho bomba. E é verdade mesmo. Eu preciso de bomba. Ai, Jesus. Eu vou continuar não pegando as salas douradas. Eu quero tentar fazer isso alguma vez. Lockdown. Vai me dar damage up, certo? Certo? Parece que tirou dano. Não entendi. Tensão. Ah, tá. Tá, me deu dano. Pô, aí eu entro aqui e tenho um PHD. Fala, caralho, eu sou muito ruim. Fica puto. E na bomba de roubo. Ah, não. Bomba. Bomba, bomba. Olha a bomba. Pam, pam. Peida, peida. Olha o peido. Tchan, tchan. Ai. Calma. Boa. Aumentou um pouco a chance de saldo de pacto. E me dei um pouquinho de dano também, né? Aumentou o meu dano um pouquinho. Briguei no urno. Pô, não peidei nele. Morreu. Veio o pacto. Nice. Então, realmente foi útil. Deixa eu fazer o seguinte. Oh! Estou perto do Conjoined, hein? Cada vez mais perto. Pegue isso aqui. Pegue isso aqui. Troca. Troca. Perdi Tears, né? Não tem problema. Ganhei dano pra caramba. Só a gordice aguda. E, infelizmente, eu peguei todos os full hearts que tinham lá atrás. Poderia ter ficado só com 4, né? Teria sido melhor. Peida bastante. Peida bastante. Tamo bem. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Sim. Eita. Mas eu não tenho medo de espaço ainda, né? Au! Au! Maldito! Deixar alguns pit coups aí no chão. Essa chave que eu tô é o quê? Tomar cuidado porque eu tô com pouquíssima vida, né? Com os dois, na verdade, né? O Magic Mucho não sei. É bem útil. O Magic Mucho não sei. Não! Nossa, eu tentei trocar e não consegui. Ah, né? Que merda que aconteceu. Não sei o que aconteceu. Tô com o coração só, né? Então... Hum... Bom. Meu Deus. Peida neles. Peida neles. Au! Que pera a minha vida. Tá ótimo. Eu sabia que dava pra matar a cabeça daquele bicho antes de matar o resto do corpo. Acabei de ver isso acontecendo Aquele boss que eu tinha enfrentado É, esse item de chaves Na real, ele não vai fazer diferença Eu ter mais baterias pra ele Porque ele não funciona com bateria Ele funciona com coisas, né Coisas, que coisas Exatamente Que coisas Ele me dava 5 chaves Você joga uma chave para dar dano Destruir obstáculos e abrir portas Inimigos mortos com isso Pode ter mais chance de spawn Itens contendo a chest Incluindo itens Eu vou tentar ficar com isso aqui Porque eu posso garantir bastante Item, tô com bastante chave também, né Tipo, bom ter um item de espaço também Ai, merda Que isso? Olha onde me pegou Olha onde me pegou esse carro Olha esse tiro Aonde me pegou, cara Meu Deus do céu, velho Esse maluco é muito hacker Hacker Juntos Unidos Vamos voltar Caramba, eu não sei fazer nada Bom, experimentar o peel Bom, experimentar o peel Aumento meu dano E minha speed Tirou vida? Acho que não Tá bom Experimentar o peel Foi Good Very good Ah, pega esse coração Acho que eu vou pegar sim Porque talvez eu nem consiga voltar aqui depois Acho que eu vou explodir esse cara Pra aumentar um pouco a chance de pacto Ah, tirou minha speed Tirou minha speed Ele tirou coisa assim É que me deu dano Quer dizer, aumentou meu dano Só que tirou minha speed Olha minha speed 0.58 Tô gordão Pesadão Não consigo nem andar direito Ah, agora você Você não é o único que peida, meu querido Esse boss é muito escroto Briga de peido Ah, ele peidou Foi pro céu Meu Deus Veio o pacto de novo Ok Eu nem quero pegar os dois itens, na verdade Então só o cerimonial roubo Pra mim já é o suficiente E fiquei com mais vida do que eu tinha antes E mais damage Speed up, player size e down Vou me dar uma pílula Deu, aumentou meu dano Aumentou minha speed, parece Aumentou minha speed Olha que doideira More keys appeared Ah, tá bom Eu quero ficar com esse trinket Era pra eu estar dropando bem pouca chave, na real, né Mas acabou que eu tô dropando bastante chaves Por causa desse trinket, talvez, né Como eu peguei a guppy's tail Era pra eu estar dropando quase nenhuma chave E aumentando bastante a chance de baú Só que não tá vindo muito baú também Azul, né Sim Vou tentar não fazer merda dessa vez Mas não prometo Curf Droga Trem curf e não fez nada, né Não aumentou nada Só foi inutilzão pra caramba Moço, eu quero que você me dê Uma vidola Obrigado E ele ainda recupera uma vida? Então vou doar Vou doar aqui Será que só recupera uma? É, era um só mesmo Droga Peidando pra você Vários moneys Deixa eu ver aqui do ladinho Avidolas Deixa eu abrir esse baú Que o jogo achou que eu não sabia que era Mas eu sei que é Porque agora eu estou craque Em ver que é mímico Talvez eu não devia ter falado isso Porque é sempre quando eu falo isso Eu me ferro depois, né Vamos lá, mocinha Eu não quero explodir você Então, por favor Me dê um Jacob Ladder Caralho, vou doar todas as moedas pra ele Não vai me dar nada, velho O bicho é ruim demais Beleza Olha o da mágica Eu já perdi Já perdi 1.37 de dano Ferrou Poderia ter esperado Pra ver se ele não Né 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 Mas não Vai se lascar Boneco Maldito Ai, ai, ai Oi, tinha uma loja bem do lado aqui, cara Isso é o mais triste Tinha um compass Tinha esse bagulho que eu poderia Usar pra ganhar mais coisa Mais dinheiro Tá, vou tentar pegar esse item aí Inclusive, acho que eu já consigo pegar Eita Consigo Opa Preciso daqui da linha Não posso esquecer disso aqui Pelo amor de Deus Eu não posso transformar isso aqui em pílula De jeito maneiro Oxe, bichinho Vamos lá Tenho dois corações cheios ali Mais meio Então dá pra doar dois corações e meio Porém, ele tem chance de trocar mais vida aqui Ou não, né Ai, não trocou nada Rolou Trocou porra nenhuma Beleza Então tá então, né Então tá então Eita Cara, esse item é muito bom É só ir andando, velho É só ir andando e peidando na cara do inimigo Mas esse item é sensacional Esse é um dos melhores itens do planetário Com certeza, sem dúvida Dá pra peidar na cara da aranha, velho Que é coisa melhor do que isso Não tem coisa melhor do que isso Não tem, galera Não tem Não tem como Parece que eu não tô com tears tão baixo assim, né Tô com tears bem normal, parece Diria até que tô com tears bom Range, range AP bom Só meu speed que tá bem Consideravelmente bem ruim mesmo, né Nossa, dei muito dano dela Que doideira Que doideira Ah, não veio o Pacto, né Que pena Acabei não levando dano dela também, né Ah, usa default Sim Vou abrir aqui já, né Será que fica marcado? Não fica Ah, não consigo entrar aqui Poxa, queria entrar ali Apesar que dá pra me doar naquela maquininha lá Mas será que tem vida suficiente pra eu parar em algum lugar? Não tem, né Se tivesse como eu recuperar É que eu tô com tears bom Porque eu peguei dois itens de tears, né É verdade Tinha esquecido o segundo item de tears que eu peguei E foi tudo nessas salinhas de enfrentar boss aí, né Que me deu item de tears É, não tem muita vida espalhada pelo resto do andar, não É preocupante Porque se eu doar ali tudo E não conseguir recuperar Não vale a pena Muito arriscado, né Ih Como é que é? Set your HP to 50% of your maximum up Entering the next floor If your health is above that Use a half a head heart Entendi É de mais ou menos, na verdade Pô, eu não tô usando meu item de espaço É verdade Eu quero tentar mesmo assim Eu sei que eu posso acabar me ferrando bastante Por fazer isso Mas eu quero tentar Dá pra ganhar um genio bom aqui também Vai que dropa um Um HP up aqui O HP up que dropa daqui Ele além de me dar speed Ele também Recupera toda a minha vida Mas não dropou, né Infelizmente não dropou Pior que o único coração que dropou Foi justamente um Nossa senhora Coração muito ruim E eu não posso pegar aquele coração Que tá lá na sala do pacto Não posso Então Ai, ai, ui, ui, ui Ai, agora Eu vou ter que pegar, né Tipo, eu não tô tão fraco pra ter medo É que eu só realmente Fiquei triste que o item não é muito bom, né Foi bem fácil Hum, dá me jump Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa senhora, que doideira Pena que aqui já não tem mais pacto, né Mas o dinheiro ainda é útil Tô cheio de bomba, né Então Ah, eu quero peidar uma cara de saranha Vida Aumentando bem pouco o dano, né Acho que a partir desse momento Já não tá mais compensando eu usar, velho O tears down Acho que já faz tempo, inclusive Que não tá compensando Cara, ele trocou um coração de ouro, velho Doideira Calma aí Ai, ai, ai Eu fiz merda Não, pera Fiz, mas não fiz É, fiz Nossa senhora, mas é uma merda absurda, né Nossa senhora, mas é uma merda absurda, né Nossa, as cores do jogo parece que estão estouradas Né Pra perceber nisso também Eu vou pegar isso aqui Porque isso aqui pode Paralizar os inimigos Eu precisava muito Que viesse alguma coisa pra recuperar a vida Aê Obrigado Bom, não vai ter mais planetário Então dane-se, né Ahn Tá Uma deck of cards Eu não sei se eu quero E eu não sei qual que é o outro item Então Uma coisa que eu queria saber É se eu estiver voltando, por exemplo Eu vou Eu Será que eu não enfrentei o Great Gideon, né É, eu não enfrentei o Great Gideon Mas se eu estivesse voltando agora E eu pegasse a Chael's card E estivesse na sala do Great Gideon E usasse a Chael's card Na cabeça do Great Gideon Sem ser Enfrentando ele Eu teria Eu conseguiria Meu Deus Fazer aquele bagulho lá É Destruir a cabeça dele Ou não conseguiria É uma pergunta Relevante Ah, não Tá, voando é mais fácil, né Com certeza Jesus Ai Meu Deus do céu Que porra de sala é essa Como é que eu não levei dana Tipo Alguma coisa que eu queria comprar Na loja Eu não lembro, né Acho que não Tinha dinheiro pra comprar tudo E não comprei Acho que no máximo A sala dourada, né É verdade A sala dourada Eu queria entrar depois Esse é o zoinho Que ele só atira Depois que eu atiro nele, né Vocês falaram É, mas se eu não atirar nele Ele não vai morrer Então eu tenho que atirar nele Não tem escolha Ele demora bastante Pra começar a atirar Então É de boas Tô pegando bastante luck Isso é ótimo Se eu estourar essa pedra aqui Eu tenho certeza De que abre Libera o espaço lá Mas eu não vou fazer isso Porque não tem necessidade Ui, quase Todos vieram bem Todos vieram bem Por enquanto Estamos em seguro Meu Deus do céu É um modo igual Para ser bem útil Agora Nesse momento E agora Na volta Eu vou lançar a dourada Visualizar O que há lá dentro Três spiders E vão ter hit Vai ser ruim Tem que pegar isso aqui Ai, não deu Eu joguei É Fiz tudo errado Na real Mas tudo bem Eu queria pegar Eu fiz de baixo pra cima Porque realmente Eu queria Pegar o spider baby Não queria pegar Deck of cards Mas se desse Para pegar Deck of cards Também Aí eu pegaria Sem problemas Au Eu beijei O inimigo É muito amor Tá bom Porque eu tenho Pra pegar Não Que merda Putsgrilo Sei lá Será que não seria bom Ficar com esse De repente Não sei De verdade Eu nem estou usando Esse meu item Mesmo Das chavinhas Depois de você usar Bastante aquele item Da máquina De voltar no No tempo Você ganha Um item Que dá slow Se eu não me engano Eu queria muito Acertar um Acertar um tiro O meu negócio Nela Ela está matando Com o peido Que droga Não está droppando Nada Talvez Essas aranhas Não droppem Talvez O let aqui Do que E Um So Hard E me deu um Lucky Up Também É uma pena Que esse Lucky Up Não está me servindo De muita coisa Só serve Para o fato De eu Quando eu quiser Pegar um Lucky Down Eu ter Lucky Up Para poder Não ficar com a Lucky Tão Baixa E o Lucky Down É um dos melhores Que eu poderia pegar Para poder aumentar Meu dano Que pena Ele está Continuando Ele entrou Deu um dos melhores Outro Mas o Lucky Up Deu um dos melhores Querem ficar Enquiremos Quem deve ter Deu um dos melhores Que os melhores Você pode Regrair Dentre Não Afinal 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 Pera Ah, droga Tentei Só da primeira vez que eu consegui, né, galera Pô, que merda Poxa vida Da primeira vez parecia easy Mas a ideia é essa, né Tô quase Meu Deus Gordones Que isso, moço Obrigado pelo coração, mas Perdi um pra ganhar um Eita, o bicho ficou pitico Ai, obrigado pela vida Nossa, perdi bastante vida nessa sala, hein Puts, grila Desnecessário demais Ai Mano, aquele carinha, ele explodia Ele ia fazer alguma coisa doida Ai, podia vir um Magic Mushroom, né Bad Trip? Meu Deus Tô vendo, me dropa um Black Heart Que inimigo era esse, velho Doideira esse inimigo Acho que eu nunca tinha visto na minha vida Ó, dessa vez Dropou os itens, mas Dropou muito pouco item Dropou um Trinket Ruizão, inclusive Ai, eu podia ter ido pra sala dourada, droga Merda, mosquita Droga Não vai pra ir mais Tem que ir no modo Naturebes Esse bichinho É chato, hein Rapaz Eu tô quase pegando isso aí, velho Não Tá pra escolher, né Pelo amor de Deus Não Ei Não é ruim, né Mas Rolou duas vezes, vocês viram Veio o Black Hole Black Hole E aí rolou mais uma vez Se tivesse vindo um Polyphemus E rolasse mais uma vez Pô, eu ia ficar tristão Se tivesse vindo um Magic Mushroom E tivesse rolado mais uma vez Eu ia ficar extremamente chateado Extremamente Chateado Vem uma vidolas aí, amigo Por favor Só uma migalha de amigo Quer dizer Só uma migalha de Hã? Só uma migalha de vida É isso que eu queria falar Pega essa porra aí Que isso aqui mesmo Amado de Deus O meu corpo tinha que dar o choque Mesmo comigo não estando dentro do corpo, cara Isso seria a melhor sinergia do universo Tem um bichinho invisível? O que vocês acham? Eu acho que seria Não seria tão roubado Quer dizer Seria muito roubado, né? Mas assim Eu acho que seria um negócio Que faria muito sentido Com o personagem Mas sei lá Quem sou eu, né? Ah Bom Esses dois itens aqui São igualmente ruins, né? Ops Eu precisava de um coração, hein, velho Pra fazer isso aqui Pera aí Eu tô droppando um coração, cara Isso tá me deixando pistola Ah Ah, droppa vida aí Eu tive que levar dano, né? Pra droppar Aí lascou Bad trip? Bad trip? É, eu troco uma vida por outra de novo? Apesar que essa bad trip vai funcionar Ah, mas eu não posso ficar com ela, né? Puts, que merda Não, pera Eu poderia usar Nossa, mas dá muito trabalho Pra mim fazer isso Eu vou ter que usar bad trip Na hora que eu vou levar O dano da explosão da bomba E pegar os dois itens ao mesmo tempo Nossa Será que eu vou conseguir fazer isso? Será? É, tem que tentar, né? Porque eu vou levar dano de todo jeito Vamos lá Estou full concentrada Tenho certeza de que é possível Puts Ai Eu levei o dano Não fui empurrado E ainda peguei o item errado Ih, fodeu Peguei o item errado ainda, cara Era pra ter pego o outro Tudo bem Apesar que os dois itens Eles eram Igualmente ruins, né? Tudo bem Não perdi tanta coisa assim Oh, Conjoined Isso aqui eu não vou nem arriscar Já vou pegar logo Eu tenho três ossinhos E... E três tirinhos Oh, e pior que dessa vez Dava pra ter arriscado, hein? Ai Tinha vida pra caramba aqui no andar Mas tudo bem A única coisa que tá me incomodando É que eu tô muito lento Muito lento Vai ser difícil de desviar O último boss E obviamente eu vou ter que usar mais o Dessodo Que o Forgotten, né? Vai ser quase impossível usar o Forgotten Eu vou tentar, obviamente, né? Mas vai ser bem difícil Na segunda fase eu acho que É... Bem... É impossível, né? Na fase que eu tenho que matar a Beast mesmo Não, impossível não é Mas... Eu precisava estar com um Takape muito maior Do que o que eu tô Ah... Ai... Tem vida lá Eu vou pegar Não é que não faz diferença, né? Eu vou levar um coração inteiro de dano E esse meio coração Representa um coração inteiro Pra... No caso do... Do Forgotten, né? Beleza, veio a vida aqui também E onde é que era pra eu ir embora mesmo? Era aqui em cima, né? Último andar Basement 1 Aqui eu já peguei o item Então não tem mais nada, né? Onde está indo? Grace? Ele precisa de você O seu filho precisa de você Beleza Obviamente não aumentou 7 pontos de dano, né? Mas aumentou um pouquinho meu dano Com certeza Eu espero Espero Ótimo Me deu um VIP de graça aqui Isso é ótimo Au Não acredito que eu fiz isso, cara Podia ter levado dano com o Forgotten Que... Teria sido bem melhor Do que com o The Soul Com o The Soul vai ser difícil recuperar a vida Eu vou tentar dormir com o The Soul Na caminha Porque dormindo com o The Soul na caminha Eu provavelmente vou recuperar esse último Soul Heart que eu perdi É uma pena que eu não estou podendo aumentar mais a quantidade de dinheiro que eu tenho, né? Bom, aqui já posso garantir Alguma coisa boa Vou tentar, né? Nossa, pior que eu peguei todo o dinheiro ali embaixo e eu estou perdendo dano, né? Putz, que merda Isso aí é bom Nossa, velho Eu peguei um monte de dinheiro ali embaixo Eu sou um imbecil Isso aqui é bem útil também Demo Não vai servir para nada Vou ficar com isso aqui Vou trocar o Trink Que é o... Que tem espaço, né? Ok 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 Perdi dano, né, velho Perdi dano, né, velho? Mas tudo bem Esse peidinho ele dá dano baseado no meu dano Porque parece que ele dá dano muito dano, né? Os bichos daqui tem bastante vida Beleza Beleza Não vai sair dano Obrigado por recuperar minha vida Perfeito Agora não precisa dormir com ninguém na caminha Agora não precisa dormir com ninguém na caminha Os dois estão full life Ficou faltando Ficou faltando só um coraçãozinho pro Forgotten Pra ele ficar com seis bone hearts, né? Dois, quatro, cinco, né? Poderia ter vindo aqui, mas não veio Quase veio a quantidade de dinheiro suficiente pra eu poder ficar feliz Faltando só sete dinheirinhos Não tem tanto problema assim Não perdi tanto dano Já completamos o que eu queria Conquista alcançada Tefalelelele Unlock shaling Conquista alcançada Hot potato Batata quente Interessante Vamo lá Speed down Beleza I found pills Vai nada Speed down E o wizard Speed down Speed down Ai meu Deus 0.95 dano Não dá mais Eu tô lento pra garai 0.64 speed E o wizard eu vou guardar aqui pra Usar o boss Ela vai me dropar Acho que em Black heart Talvez Burro nildo? Oh Oh Meu Deus Caralho, o que eu fiz, cara? Nossa senhora, eu quase me matei. Jesus amado. Corte essa ceninha aí. Pelo menos estou com bastante vida de novo. Corte essa ceninha. Corte essa ceninha. Corte essa ceninha. Não sei se agora. Corte essa ceninha. Corte essa ceninha. Jesus. Jesus. Corte essa ceninha. 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 Corteennhe. E aí, ele não viu nada. Você é seguro de que isso é como você quer a história terminar, Isaac? Você é o que escreveu, mas não tem que terminar dessa forma. Aqui, como é que nós falamos em um dia diferente? Talvez um fim feliz? Ok, pai. Você ainda está dormindo? Não precisava ter nada de traumas e parentes se deixando e caramba, quatro. Bom, a gente acabou fazendo até mais coisa que precisava, porque eu não precisava nem ter completado. Mas tudo bem, completei também, então está feito. Forgotten está pago. Agora, a gente vai poder voltar a programação normal, fazendo o modo hard com todo mundo, para fazer a Witness, né? Que eu fiz com a Bethany, não. Fiz com a... não. Fiz com a Lilith. Com o Eden. Olha só. Isso, não. Com a Eve também, caramba. Fiz com três personagens. Então a gente derrotou a Beast três vezes já. Que doideira. A gente vai começar com a Ars aqui no próximo e a gente vai indo de um em um até a gente completar todas as Beast com todo mundo. Aí depois a gente faz as runs normais com o Jacob Bezao e a Bethany. E aí depois a gente vai para os personagens Bs. É, falta bastante coisa para a gente fazer ainda. Mas... Isso é bom, né? Mais vídeo de Isaac para vocês. Se vocês gostam da série, eu gosto de jogar... Acho que dos Mares do Menor. Então é isso, galera. Muitíssimo obrigado para todos que assistiram o vídeo até aqui. Se vocês gostaram de mais esse episódio de By Novasa, não se esqueça de deixar o joinha, porque isso é muito importante para mim. De verdade, galera. Vocês não sabem o quanto. Valeu, falou. Espero vocês na próxima. E fui!